Vale a pena investir em tesouro direto ou será melhor deixar o dinheiro na poupança? Nesse vídeo procura responder alguma coisa, mas eu tenho mais dúvidas do que respostas. Vamos ver a seguir. Todos nós sabemos que fica rico quem poupa e não quem ganha muito. O importante não é ganhar muito se a pessoa gasta muito. O importante é poupar, economizar alguma coisa para dias futuros. Então, a poupança é o investimento preferido da maioria dos brasileiros. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros ganha pouco. Então, a poupança é o investimento que mais se adequa a essa situação, que você deposita o quanto pode e tira também quando quer e quando quiser. E não tem imposto de renda. Mas aí a televisão está dizendo que o investimento melhor é tesouro direto, que pode aplicar em selic, IPCA e renda fixa, não sei o quê. Então, eu resolvi dar uma olhadinha. Tem um site, inclusive, que faz uma simulação. Você diz quanto quer depositar, o prazo que quer. E aí ele calcula mais ou menos o rendimento e compara com a poupança. Bom, eu fiz várias simulações lá, de acordo com o que eu poderia poupar. Digamos, R$100 por mês, R$200 por mês, alguma coisinha assim. Um valor pequeno. E pelo que eu vi, a diferença, para quem ganha pouco, para quem quer poupar pouco, é muito pequena. Não vale a pena. Ainda mais que você, na poupança, você tem uma garantia. E no tesouro direto, eu não sei se tem essa garantia. Sinceramente, eu não sei. Se alguém sabe, bota aqui nos comentários. Mas eu prefiro depositar na Caixa Econômica, que é onde a minha mãe me levava quando eu era criança, lá na 13 de maio, na agência da Caixa, para fazer um depósito na caderneta de poupança. Me lembro, ainda bem, ia no Caixa, lá saía com a caderneta, por isso é que chama caderneta de poupança. Vinha com a caderneta e rendia pouquinho, era 0,5% ao ano, ao mês, sei lá, uma coisa, era assim, uma miséria. Mas naquela época não tinha também inflação, né? Para ter mais de 60 anos, e dava para poupar alguma coisa. E era a única opção também de poupança, não havia essa agiotagem bancária que nós temos hoje. Bom, então, eu sempre fui conservador e sempre gostei da poupança. Principalmente pela facilidade que você tem de tirar o dinheiro a hora que você quer e de não pagar imposto de renda. Agora veio o Tesouro Direto. Eu fiz a simulação e vi que a diferença era muito pouca para quem tem pouco dinheiro. E além do mais, você paga 22,5% de imposto de renda em cima dos rendimentos. Ora, só isso aí já afasta, sei lá, pelo menos a mim. Entendeu? Já pagar 22,5% de imposto de renda, ainda vou ter trabalho de declarar aquele valor e tudo, né? Olha, sinceramente, não serve. Poupança, para mim, é mais prático. Agora, é aquele negócio. Para quem ganha muito, quem tem muito dinheiro sobrando, vendeu, por exemplo, um apartamento, ou... Sei lá, tem... Aí tem dinheiro. Não vai colocar na poupança. Aí o rendimento é pequeno. E a diferença para o Tesouro Direto pode ser um valor até considerável. Mas tem que ter muito dinheiro. Acho que 50 mil valeria a pena. 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Tá bom, vai para o Tesouro Direto, ou até para outros investimentos mais arriscados. Aí o risco é por conta de cada um. Eu e a maioria dos brasileiros, quando podem poupar alguma coisa, correm mesmo para a poupança. Agora, eu gostaria de saber, você, você que costuma poupar, a gente fica rico pelo que poupa, e não pelo que ganha. E é uma garantia aí para o futuro. Você que tem o hábito de poupar, onde você poupa? É na poupança? Ou é em Tesouro Direto, ações, ou outro tipo de investimento? Ou você prefere comprar bens, imóveis, carros? Carro não é poupança, é gasto, né? É despesa. Ó, cara, deixa a sua opinião aqui nos comentários, para que outros que estão aqui também possam trocar ideia. Só eu falando é muito vago. Vamos trocar ideia sobre esse assunto? E se alguém conseguir me justificar que o Tesouro Direto é uma boa opção para quem ganha pouco, pode tentar fazer. Eu confesso que eu vou estar... Aí, tudo ouvidos. Agora, difícil, vai ser me condensir. Ó, cara, eu sou muito medroso. A minha filha que disse, não, pai, o Tesouro Direto é muito bom. Aí, tem um investimento aqui que você deposita mês a mês, você saca em 2040. É bom para jovens, né, que estão começando. Só em 2040, só se eu puder sacar na outra encarnação. Eu posso depositar nessa e sacar na próxima? Aí dá. Que nessa daqui, em 2040, eu já estou longe. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês. Tenham um bom dia. Me disseram também que eu tinha que comprar uma lâmpada mais forte para a iluminação. É tudo, né? E eu tinha que ter uma lâmpada melhor. Então, tem que comprar um refletor daqueles com guarda-chuva e mais um outro com guarda-chuva e mais isso e mais aquilo. Lâmpada de cabelo. E eu disse, olha, eu tenho a melhor lâmpada do mundo. É o sol. Então, eu estou aqui usando a minha melhor lâmpada. Espero que as sombras não estejam muito chapadas, né? Mas, de qualquer maneira, o sol está nascendo. Nasceu há pouco. E eu estou pegando o sol de frente. Minha casa é virada para o leste. Então, eu espero que a imagem fique boa. Ok? Bom dia para todos e vamos em frente. Bom dia para todos e vamos em frente.